Índio, índio come jota, índio come é Se inscreva no canal. 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 E... 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 Você é livre. Eu apenas me tornou o Supremo Kai. Dê-me, o que você é? Eu sou o que você sempre deseja ser. Eu não entendo isso, mas como? Eu vim de um passado diferente em busca de justiça. Agora, nós vamos destruir o vírus juntos. Eu vou destruir o vírus juntos. Eu sou o Lord. Eu sou o legendário. Você é o heart. Eu sou o espírito. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri